E aí galera, beleza? Muito boa noite a todos vocês. Hoje é dia 23 do 3 de 2021 e eu vindo aqui novamente trazer as aquisições de hoje. As maravilhas desse lote a qual eu peguei. Porém neste vídeo vou explicar uma pequena diferença dos demais vídeos que eu faço. E vocês vão entender já já o porquê. Eu sempre corro atrás de lotes, sempre corro atrás de mercadorias para minha coleção. Eu não sou vendedor e eu não sou revendedor. Simplesmente eu sou colecionador. E tenho um sonho de fechar o FUN7 de Nintendo 64, a qual cada dia fica mais perto. Porém, nessa reta final, estou tendo dificuldade em conseguir certos itens. Primeiro, porque não estamos achando. Segundo, o preço superfaturado. Quando aparece alguma coisa que eu estou atrás, o preço não é convidativo. Ou seja, está muito caro. Com a questão da pandemia, ficou mais difícil, tanto para acharmos certos itens e para comprar certos itens. Por que para achar? No meu caso, eu faço garimpo. Ou seja, o que é um garimpo? Eu vou em ferro velho, eu vou em centro de reciclagem, eu vou em feira do rolo, eu vou em bazar beneficente. Eu rodo várias regiões de São Paulo atrás de itens para fortalecer a minha coleção. Com preço justo, com preço bacana, a qual cabem no meu bolso. Porque não dá para comprar tudo via Mercado Livre. Não desfazendo do Mercado Livre, de quem é vendedor, jamais. Porém, as minhas condições não me permitem. Na questão da pandemia, ficou inviável nós sairmos de casa, se expor no vírus. E também ficou inviável, porque muitos lugares estão fechados. Fica difícil de você conseguir achar certos itens. O que acontece? Quando você vai recorrer a grupos de WhatsApp, a grupos de Facebook, a Marketplace, a OLX, e alguns outros meios de venda, como Shopee, Mercado Livre, e por aí vai. O preço muitas vezes não está convidativo, ou seja, não cabe no seu bolso. Nessa reta de look down, está cada vez mais difícil você conseguir certos itens para a sua coleção. Beleza? Agora, sem emprego, pior ainda. Então, o que me restou? Me restou fazer o seguinte. O que é meu aqui, nesse lotezinho? Nós temos aqui um Xbox clássico, um Neo Geo CD, um Mega CDX, e um controle do Neo Geo. E temos quatro fitinhas de Nintendo 64. Duas japonesas, duas americanas. O que é meu aqui? Essas quatro fitinhas. Consegui pegar, né? Em troca, qual foi a solução que eu arrumei para conseguir pagar esses jogos? Eu peguei esses jogos em troca de manutenção desses aparelhos. Ou seja, eu vou fazer a manutenção desses aparelhos em troca desses quatro cartuchos. Ah, Mauro, mas vamos supor que o problema do Neo Geo é a unidade ótica e você não tem unidade ótica. Beleza, vamos ficar no aguardo da unidade ótica. Ou então, esse Neo Geo vai ser devolvido e eu vou pegar outro videogame da pessoa para fazer a manutenção. Certo? Ou vou ficar no débito com a pessoa desse Neo Geo até aparecer peça do mesmo. Porém, se for uma peça muito difícil que não estamos achando, ou eu chego junto com a pessoa com o dinheiro numa outra oportunidade que melhore ou eu vou pegar um outro console para fazer a manutenção. A mesma coisa o Xbox, a mesma coisa o CDX. Para mim desenrolar com mais facilidade o Xbox. Por quê? Porque eu tenho peças nele. Eu tenho materiais para trabalhar com esse console. O Mega CDX também é razoável. Um Neo Geo, o que pode dar uma dor de cabeça? Se for unidade ótica. O restante dá para desenrolar tranquilamente. Qual que foi a solução? Qual que é o objetivo do vídeo? Mostrar para vocês que eu continuo colecionando, que nessa reta de pandemia as minhas condições estão difíceis, certo? Porque eu vendo o almoço para comer a janta, tá? E eu sei que quem tem dinheiro está se mantendo, né? Eu não vou dizer que não esteja preocupado, não, nada disso. A pessoa tem dinheiro e ela consegue comprar certos itens, porque não faz falta, né? E ela não precisa sair de casa para isso. Ela tem a comodidade de ficar dentro de casa, o que é muito bom, muito legal. Já no meu caso, eu tenho que garimpar, né? Ir atrás do mais raro. Como eu disse, atrás de Feira do Rolo, Bazar Beneficiente, Ferro Velho, Centro de Reciclagem, e por aí vai, entendeu? O famoso boca a boca, perguntando, vendo na internet, comprando mais barato, indo buscar, às vezes tendo que locomover por estações de trem, metrô, CPTM, ônibus, carro, e aí vai, por aí vai. Nesse ponto, eu não estou querendo ir atrás disso, né? Qual que foi a solução? Peguei com o Flávio essas maravilhas, o Flávio fez a ponte para mim, trouxe para mim esses três aparelhos a qual eu vou fazer a manutenção, do que der para fazer a manutenção, do que aceitar a manutenção, espero que os três estejam bacanas, em troca dessa manutenção, eu não vou precisar pagar e ele também não vai precisar me pagar, ou seja, ele não me paga em dinheiro e eu também não cobro ele em dinheiro. Por quê? Porque ele também não tem para me pagar e eu também não tenho para comprar, ou seja, fizemos uma troca, peguei com ele quatro fitas, essas duas ele pegou com o Alexandre, que é um outro rapaz do grupo, essas três, aliás, essas duas. Aqui saiu 160 reais e mais essa daqui que foi 100 reais, então aqui eu tenho 160, 260, essa daqui eu peguei a parte com o Alexandre e paguei para ele 50 reais nesse jogo, que é o único que eu comprei, como era do mesmo pessoa, ele fez a ponte para mim, então essa daqui já era minha. Essas três saiu 260, então eu tenho com o Flávio de débito 260 reais. Vamos supor que eu faça esses dois aparelhos, ficou 260 reais, um exemplo. Deu para matar nesses dois aparelhos, a manutenção, paguei as três fitas dele. É como se eu estivesse comprando e é como se ele estivesse me pagando, ok? Ah, e o Xbox? Fazemos a manutenção, cobramos bem mais abaixo, preço justo, e também pegamos novos cartuchos com ele com preço justo. Ele ganha e eu ganho. Eu fortaleço a minha coleção e ele continua com os seus aparelhos funcionando. Foi a forma nessa pandemia que nós encontramos de um ajudar o outro e é o que eu estou fazendo com o pessoal aqui do bairro, com os colegas, eu tenho grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, entendeu? A gente, nós vamos conversando e vamos chegando nesse acordo. Olha, eu tenho um aparelho X, ele está com defeito, preciso arrumar, beleza, traz aí, eu faço o orçamento, deu para fazer? Deu para arrumar o aparelho? Olha, é tanto, vou te pagar com tantas fitas, maravilha, estamos juntos, continuo colecionando, não tiro o dinheiro do bolso, coloco em prática a profissão, certo? E tem um retorno, beleza? Fechou? Então, essa foi a solução que eu achei, agradecendo o Flávio, mais uma vez, pela consideração e pela confiança de deixar na minha mão os itens dele. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo a qual eu estou vindo explicar o porquê que eu estou fazendo manutenção nesses aparelhos em troca de cartuchos para não gastar dinheiro, respeitando a pandemia, esse momento difícil que nós estamos vivendo, e as minhas condições não me permitem comprar e-mails como Mercado Livre e outros vendedores aí. Lembrando que existe muito vendedor honesto, com preço justo, e também existem os verdadeiros esfaqueadores, né? Que pegam uma fita que vale 100 e colocam 400, 500 pau, entendeu? Então, é difícil você colecionar hoje em dia. Como eu disse no começo do vídeo, quem tem dinheiro, tem dinheiro, isso não tem peso, mas para quem não tem que as minhas condições que vem do almoço para comer a janta, cara, tem que correr atrás. Não dá para correr atrás garimpando, vamos então correr atrás através do conhecimento, juntando o útil com o agradável. Beleza? Valeu, esse foi o vídeo de hoje e é a solução que eu e meu amigo Flávio encontramos aí. Forte abraço, tamo junto, boa noite a todos. Só mais uma coisinha, Fliperame C agradece a todos vocês, você que não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito, só tem uma palavra a dizer a vocês, gratidão, cara, muito obrigado. Deus abençoe cada um, valeu pela força, obrigado pelos comentários, tanto positivos quanto negativos, obrigado pelas críticas construtivas, tá? E tamo junto, sempre ao vivo aqui, aprendendo, logo mais tem vídeo novo aí no canal. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!